No universo do banditismo no Brasil, o fenômeno que atiça o imaginário desde sempre é o cangaço. Cangaço é uma expressão típica do sertão do Nordeste brasileiro, que teve uma grande vida entre meados do século XIX até parte do século XX. O último ciclo do fenômeno do cangaço foi o mais exuberante e mítico, com a entrada das mulheres que alteraram e marcaram definitivamente a identidade cultural do Nordeste e da própria mulher nordestina do século XX. Se Lampião era sinônimo de rei, Maria Bonita é, até hoje, a rainha. E foi com ela que o cangaço viveu seus últimos dez anos do apogeu à queda. Confira ao vivo a entrevista com o Dr. Carlos de Faria, que conta a história do cangaço e analisa principalmente Maria Bonita e as cangaceiras. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Aqui, ó, quem vem visitar o estúdio, ó o que que tem aqui. Tem brincadeira, Roberta, cuida de todo o estúdio aqui. Olha lá o Eduardo, ali tá o Rodrigo, o Aru, o Saulo. E nós temos aqui, esse make-up é o Carlos, já se preparou todo na Maria Bonita, mas o que eu queria mostrar mesmo são os nossos visitantes. Olha, a Ana, a Thalia e o José, ali. Eles estão aqui nos visitando. Tá vendo quem vem aqui? O estúdio fica aqui dentro comigo. Aqui está o Carlos. E agora eu vou entregar para a mulher, pode cortar já para mim. Obrigado, André. Obrigado. E nós estamos aqui começando a live de hoje, já agradecendo a todos vocês que estão aí nos assistindo. a vocês aqui junto comigo. No final, eu sempre permito e peço que as pessoas aqui no estúdio me deem alguma pergunta para o Carlos. E lembrando sempre o nosso lema, por favor, se inscreva, curta, comente, liga sininho, compartilha, que esse engajamento é super importante. Estava aqui comentando com eles que eu estou super em falta de responder os comentários, mas eu gosto de responder os comentários. Então, por isso que eu atraso. Prefiro atrasar, mas eu responder, do que colocar alguém para ficar respondendo, que aí não vai ser de verdade. O gato caiu, mas vai voltar. E para mostrar para vocês aqui, olha, o que a Jéssica fez da Odete Roy. Olha que bonitinha. Ela que fez o Beto ali. Olha aqui que bonitinho. A Odete Veja. Eu vou no Inteligência Artificial, na quinta-feira, às 11 da noite, ao vivo, eu vou levar para eles a Odete Veja, viu, Jéssica? Porque o Alan me dá a ideia de levar um Veja, e eu vou levar Odete Veja. Eu vou deixar aqui. É porque uma vez eu fiz um programa, fiz um programa, parece que fiz um programa, parece outra coisa. Eu fiz um caso de uma série da Netflix, que eu esqueci, claro, agora o nome da série, e é uma casa gigante, é uma série de terror, só que tem aquela velha máxima, é uma casa gigante, eu não vejo ninguém limpando a casa. Ah, Veja. E eu falo, pô, eu não vejo uma pessoa com Veja na mão. E isso pegou. Eu falo de um jeito que até eu dou risada. E virou Beto Veja. Então, eu tenho até um emoji para quem é membro, se você também, aliás, puder ser membro, agradeço. Quem é membro tem um emoji do Beto, segurando o Veja. Ah, entendi. Sou eu, no caso, o Beto. Falo de mim comigo mesmo. E pegou essa história do Veja. E a Jéssica fez a Odete Veja. Também está a Ode Veja ali. Ah, tá. Então, acho que eu vou levar... Ah, é a embalagem do produto. Porque todo mundo que vai na inteligência artificial tem que levar um presente. Eu olhei e falei, o Alan tinha me dado a ideia de levar um Veja, eu vou levar a Ode Veja. A gente já está no ar? Já, faz tempo. Já estamos aqui. Carlos, seus beijos para a gente começar a live. Então, tá. Andréa Solto, Dagmar Miranda, Olga Torres da Silva, de Portugal. Denise Ribeiro, Pilar Mendes, Eliane Alckmin, e a Fabiana Nascimento. Todas vocês pediram beijos e estão recebendo. Não dá para mandar muitos. E quero agradecer o Robério Santos, do canal do YouTube Cangaço na Literatura, que eu aprendi muito com você, Robério. Ah, é ótimo esse canal. O canal da Cangaçologia e também do Tiago Menezes, da Odisseia Cangaço. Eu aprendi muito com essa turma. Quero mandar um beijo grande para o nosso expoente, para dois expoentes máximos estudiosos do Cangaço, que é o Antônio Amaury Correia, um paulistano, que é amante do cangaço, que nem eu. E, é claro, para o nosso mestre maior, que é o Frederico Pernambucano de Melo, que é autor dessa maravilha... Essa maravilhosa obra que vocês estão lendo, que eu trouxe para vocês verem, que é a estética do cangaço, Estrela de Coro, que é um livro bárbaro, que a gente vai passar umas fotos ali, que foi o que me trouxe para esse tema, foi a estética do traje cangaceiro, que eu amo, que é um pouco isso. A minha querida Ana de Fortaleza, que faz essas camisetas, com o trabalho... Do cangaço. Do vaqueiro, porque o cangaço se apropria dessa estética do vaqueiro sertanejo e cria em cima dela. Então, é a estética da alfaiataria de couro, e aqui é uma alusão a essa alfaiataria de couro, muito bem desenvolvida hoje pelo Nino Coutinho, do Cariri Coros, e pelo grande expedito celeiro, que é o mestre na arte da alfaiataria de couro. Bacana. Eu, só para corrigir, a inteligência limitada, não inteligência artificial. Bom, quem me conhece sabe que eu erro muito nomes. A gente erra, né? Minha vida é feita de erros de nomes. É uma coisa que eu não erro a pessoa. Isso é muito importante. Os beijos aqui separados pelo Arua, Adrix Romano, Mônica Miranda, Adriana Cristina da Cruz, Chagas, Cláudia Cícera e Marília Carvalho. Um beijo grande. Um beijo para a Andréia, minha amiga lá do Paraná, que, lógico, acabei de esquecer o sobrenome dela. Um beijo para a sua filha. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. A Andréia foi uma das primeiras pessoas a me dar um apoio absurdo na construção do canal. Ainda nem sabia que eu ia abrir, ela já estava falando para eu abrir. Então, muito obrigado. E vamos nós aqui, os outros beijos, que vão para depois, porque já estamos com sete minutos de live, e eu já aqui parei muito a gente. Carlos, não vou começar te perguntando que crime é esse. Vou começar te perguntando o que é o cangaço. Beto, o cangaço é um fenômeno antropológico e cultural, tipicamente do Nordeste brasileiro. É claro que ele aconteceu em alguns outros pontos do Brasil e da América Latina, mas ele adquiriu esse contorno no Agreste, mais do que no Nordeste, no Agreste da região nordestina. E ele tem esse elemento do banditismo, e ele tem um elemento também justiceiro, porque, na verdade, ele é bandido, e ele também levava a justiça em cantos onde o Estado não conseguia ir. Quase uma milícia. É quase uma milícia. Ele tinha essa ideia. Então, ele começa a história do cangaço, ele começa em meados do século XIX, ele não é, como as pessoas pensam, um fenômeno recente, ele começa em meados do século XIX, e ele vai crescendo, ele vai tomando um contorno, e ele acaba, em meados do século XX, com a morte de Corisco, dois anos depois do extermínio na Grota de Angicos, que se deu a morte de Lampião e Maria Bonita, ali na divisa entre o Alagoas e Sergipe, onde passa o São Francisco. Eu estou aqui, gente, tentando me resolver com esse microfone, para as desculpas aqui, eu não sei o que eu sei. Não, não precisa, eu acho que eu saí do lugar, não sei o que aconteceu, mas eu vou me arrumar aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, eu estou sendo muito transparente, eu não tenho conhecimento profundo como você tem do cangaço. Então, eu vou permitir aqui que a minha ignorância sobre o assunto me tragam perguntas sobre... E eu peço desculpas aqui para quem já antecipadamente, para quem já souber demais, achar que a pergunta é tonta. Mas o que eu quero é que todo mundo entenda como eu quero entender aqui com você. Eu pedi, inclusive, para você falar sobre isso, porque eu sei que você é um profundo estudioso. Você esteve no local... Não, estudioso, perto de 90... Perto desses meninos que eu falei, eu sou o júnior. Você estudou um neles. Eles foram os nossos professores. E é claro que nós poderíamos fazer uma série, como eles têm. Eles têm canais sobre isso. Até peço perdão para eles se eu fizer algum erro de data e tudo mais, porque é muita história, é muita coisa. Realmente é um fenômeno, um movimento muito grande que influencia uma cultura de modo geral. Costumes, música, vestimentas, estética. Então, é uma coisa que deixou uma marca até hoje. Justamente, e principalmente na parte do agreste. Porque você tem que imaginar que o Nordeste teve uma diferença da costeira, da Zona da Mata, no sentido de colonização, no sentido de escravidão e no sentido econômico. A Zona da Mata era uma zona mais produtiva, com o solo de maçapê, que deu para fazer as grandes extensões de monocultura de cana-de-açúcar e de exploração. E o sertão semiárido, onde a colonização foi completamente diferente. Então, o cangaço é fruto justamente dessa região do semiárido. E nós temos que entender, no sentido do banditismo, no sentido do movimento, do comportamento da justiça ali, nós temos que nos despir um pouco desse olhar sudestino do gabinete, do gravatinha, que vai falar só com o olhar. Para você falar de cangaço, você tem que conhecer a natureza e a origem do povo do agreste. Por isso que eu fiz questão, nesse meu interesse, nesse meu estudo, de estar lá dentro, na região do Cariri, do Ceridó, do Raso da Catarina, que são regiões tipicamente diferentes do que a gente, aqui do sudeste, pensa de nordeste, de costa, e que lá você conhece o sentido desse movimento, desse fenômeno. Agora, existe uma coisa que é quase uma dicotomia. Muitas pessoas veem o cangaço quase como um romance, quase como um olhar muito assim, quase um Robin Hood. De onde vêm? Eles eram realmente pessoas que passeavam entre eles, eu digo todo o grupo, o grupo do cangaço, os cangaceiros. Eles eram o quê? Eles eram pessoas, numa coisa bem cartesiana, eles eram bons ou maus? Eles passeavam de um para o outro. Por que a gente tem essa visão de que eles podem ser mocinhos e bandidos na mesma fantasia? É, porque eles têm... O movimento do cangaço tem dos dois. Eles começam com milícias, milícias que estão ali a serviço do grande latifundiário para defender as terras e coisa e tal. E eles vão se tornando grupos autônomos ao longo das décadas. Eles vão se tornando grupos autônomos. E, quando a gente tem essa fantasia do cangaço, a gente já está pensando na última fase, que é a fase de Lampião. E, principalmente, os últimos dez anos do cangaço, que é quando você vê as figuras das mulheres, como a gente vê até hoje, a ideia das mulheres participando dos bandos, dos grupos. Então, e foi o que ficou, na verdade. No imaginário popular, quando você viaja para esses lugares, o que ficou foram os últimos dez anos do cangaço, que é o tema dessa nossa live, que é exatamente a entrada das mulheres e a transformação do cangaço. Uma pergunta só antes da gente entrar nas mulheres. Como que nasce? Quem é que inventa o cangaço? O cangaço é uma própria necessidade que surge, como eu falei, de um policiamento, de um patrulhamento do sertão, que era uma região inóspita e que precisava ser defendida, porque o Estado não chegava até ali. Tudo bem, o Estado não chegava, mas quem é que vira e fala assim? Vou pegar essas pessoas, transformar em cangaceiros. É minha polícia, é isso? É, tem essa coisa. São os meus seguranças da fazenda? É a ideia do jagunço. Começa com essa ideia do jagunço. E ficou por muito tempo com essa ideia do jagunço, aquele que cuida do latifúndio, aquele que cuida da fazenda, do gado. Ele tem muito da tradição vaqueira, as próprias vestes... Os vaqueiros já existiam. Os vaqueiros já existiam, que eram aqueles colonos que... Está difícil o meu microfone. Paz, desculpa, está te atrapalhando. Vou tentar resolver aqui. Vamos lá. Agora aperta. Então, estou tentando. Juro. Vai. Ainda de começou. Eu não sei o que aconteceu. Mas agora vai. Agora vai ficar. Ficou. Então, essa estrutura, essa cultura do vaqueiro, que são os peões que estão trabalhando nesse latifúndio com o gado. Então, eles têm aquela roupa de couro, que é justamente para fazer a pega do gado dentro da caatinga, que é espinhuda, que é espinhosa. Então, eles vestem com aquela roupa que parece uma armadura. Para se proteger da caatinga? Exatamente. O chapéuzinho, a luva, as perneiras. Tem uma função. Não, totalmente. É uma função com um material muito disponível, que é o couro, que os estudiosos chamam de a civilização do couro. Então, aquela parte central que pega todo o agreste, você tem uma disponibilidade desse material, que, ao mesmo tempo, é térmico, protege do sol, protege do espinho, entendeu? E confere uma estética toda especial. Então, eles começam com essa necessidade do jagunço, do colono daquele latifúndio, na criação extensiva do gado, porque ali não tem agricultura extensiva, não tem a monocultura, como tem na Zona da Mata, que eu falei. E aí vai começar esse movimento, em meados do século XIX, para a manutenção, principalmente, da terra. E cada fazenda tinha os seus... Cada fazenda tinha seus grupos, e eles passam a... Eles lutavam entre eles, não? Ainda não. Ainda eles estão ali. Depois, os grupos vão se tornando autônomos na medida que a gente passa do império para a república. Porque a gente tem que entender que tudo no interior do Nordeste chegou um pouco depois do que aqui para a capital, que era o Rio de Janeiro. Você teve... A gente tem a proclamação da república em 1889, e que esse reflexo só chega no sertão, em 1897, com Canudos. Canudos foi a grande passagem do império para a república para o camponês sertanejo. Ali que se deu. E a mesma coisa, a Revolução da Era Vargas, que é um grande marco do desenvolvimento do Brasil do século XX, ele só vai se dar depois da morte de Lampião na Grota de Angicos. Porque é ali que inaugura-se, para o sertão, o Brasil Novo, que já estava acontecendo desde 1930. Então, você vê que tem uma defasagem de tempo. Em 1937, Getúlio Vargas estabelece o Estado Novo, ele já estava no poder, e aí não dava mais para ter o rei do cangaço, o rei do sertão. Porque, com a ideia do Estado Novo de Vargas, havia essa ideia de integrar o Brasil todo, principalmente através da rádio e dos meios de comunicação. E, para Lampião, Lampião entra como uma figura quixotesca. Ele ainda é do tempo, um tempo antigo, porque, para Lampião, não era interessante ter estrada de rodagem, ter automóvel, ter telefone. Era mais fácil o sertão estar daquele jeito campesino, onde ele pudesse se locomover com mais... E os bandos, eles se locomoviam com mais facilidade. Quando você tem o progresso chegando com o ideal do Estado Novo de Vargas, aquilo começa a minar os objetivos do cangaço. E qual que passa a ser o objetivo do cangaço? Porque, antes, eles tinham ali que defender fazendas. Por que eles se juntam? Por que se cria um rei? Por que o Lampião virou o rei do cangaço? Como é que se dá isso? A história, temos que voltar um pouco atrás, no tempo dos anos 20. Em 1920. Em 1920. Que é a ideia que o cangaço toma esse último formato, que é a ideia da coluna Prestes. Eu ia usar esse... Será que você falava? A coluna Prestes foi um movimento de cunho comunista, do Luiz Carlos Prestes, que a ideia era fazer um grande ajuntamento de pessoas e sair pelo interior do Brasil propagando os ideais da coluna e os ideais igualitários comunistas que Luiz Carlos Prestes tinha naqueles anos. e eles saem pelo Brasil. Eles vão rota dentro, como bandeirantes, e vai regimentando pessoas e pessoas e pessoas. E, quando eles vão se aproximando do Nordeste, os políticos nordestinos começam a ficar com medo daquela ameaça. Então, através de Padre Cícero, ali no Juazeiro, eles contratam os grupos de jagunços para defenderem a causa do latifúndio, com medo da coluna Prestes. Então, através dos políticos locais, por intermédio de Padre Cícero, que falavam muito bem com todo mundo, com todo tipo de gente, eles trazem esses grupos para o lado dele. E um dos maiores grupos que tinha era o grupo de Lampião. Então, eles armam. Na verdade, foi o exército que armou Lampião. Eles armam Lampião com os armamentos de maior tecnologia da época. Meio Estados Unidos e Bin Laden. É mais ou menos isso. Os Estados Unidos criaram Bin Laden. Exatamente isso. Os Estados Unidos armaram, como os Estados Unidos e o Saddam Hussein. Sim, também. Na guerra com o Irã, os Estados Unidos armaram o Iraque. Exatamente. Então, o governo arma Lampião, na década de 20 do século XX, arma Lampião para conter a coluna Prestes. E dão os uniformes. Eles profissionalizam, digamos assim. E oferecem para Lampião a patente de capitão. Por isso que é capitão Virgulino. Ou seja, ele tem uma credencial. Ele tem uma credencial falsa. Não, sim, dado pelo governo. Depois ele descobre que é falso, mas foi uma forma de comprar Lampião. Então, eles dão a credencial de capitão. E Lampião, nesse primeiro momento, está achando que está lutando com o Brasil, junto com o Brasil. Depois, quando ele percebe que a credencial é falsa e tudo não passou de uma movimentação, porque eles não têm o confronto com a coluna Prestes. Eles têm uma escaramuça com uma vanguarda, e a coluna Prestes percebe o que ela iria enfrentar ali, com esses grupos armados, e ela faz uma volta. Ela dá a curva, ela vai embora. E aí, esses grupos acabam se rebelando pelo próprio Estado, até por essas promessas não cumpridas, inclusive a da patente, que não vale nada. Então, aí é quando o Lampião fala, bom, então, agora que a gente já está montado, que a gente está armado, a gente vai fazer justiça por nós mesmos. E justiça pelo quê? Por tudo. É um movimento, para alguns antropólogos, para alguns sociólogos, é um movimento popular. Lampião representa muito o anseio do desvalido do sertão, aquele que não é assistido. Vou fazer mais um recorte para vocês entenderem por que tanta gente entra para o cangaço de uma vez só. Nós tínhamos um presidente que era paraibano, o Epitácio Pessoa, e ele tinha grandes obras de resolução de seca no sertão. Estavam se construindo açudes, barragens e tudo mais. E, quando entra o presidente sucessor, em 1922, que é o Arthur Bernardes... O homem que destruiu São Paulo. Ele foi um dos piores presidentes que a gente teve. Foi? Não entendo tanto a rodovia com o nome dele. Tanto é que ele... É rodovia, cidade, faculdade... Refinaria. Refinaria. O homem destruiu... Ele era um mineiro. Ele explodiu São Paulo. Ele era um mineiro muito poderoso. E ele governou os quatro anos do mandato dele em estado de sítio. Era mão de ferro total. Então, o que ele fez? Ele paralisou todas as obras do Epitácio que estavam sendo realizadas no sertão. Então, todos aqueles trabalhadores ficaram desempregados e desassistidos. Então, esse ato político inconsequente drenou toda aquela mão de obra, aqueles homens que ficavam, para o cangaço, para os grupos cangaceiros. Então, isso deu um boom nos anos 1920 dos grupos. E aí, isso foi criando várias lideranças. Mas eles saíam roubando as cidades, violentando as mulheres? Sim, sim. Como eles eram? Teve grupos, inclusive o próprio grupo de Lampião, que eram saqueadores. Então, eles entravam na cidade e a cidade tinha que recebê-los. e eram grupos de homens que viviam na Caatinga. A gente também tem que entender muito a natureza do sertanejo. Porque, para o sertanejo, como fala o Frederico Pernambucano de Melo, a gente tem que entender a índole desse sertanejo, porque a morte, a vida e a morte, para o sertanejo, depois cantado pelo Cabral de Melo, a vida e a morte, a vida e a morte severina, a vida e a morte do sertanejo é uma coisa muito interligada e ligada no cotidiano dele. Então, a visão da morte é uma visão justiceira. Você resolve... Tudo é resolvido e pago com a morte. Então, isso vai moldando o imaginário e a vivência de justiça do homem do sertão. Entendi. Então, eles eram bandidos. Eles tinham uma veia bandida. Então, havia estupro, havia apropriação, havia cenas vexatórias. Eles faziam cenas vexatórias. O que são cenas vexatórias? Eles obrigavam as pessoas, eles judiavam um pouco das pessoas. Tempo ridículo, entendeu? Se eles chegassem em uma cidade e alguém chegasse para Capitão Virgulino e contasse que tinha sofrido uma desfeita pelo dono de terra tal e dono de terra tal, ele ia lá tirar satisfação e pegava o homem, dava uma surra de chicote no meio da praça. Aí que está a justiça, entre aspas. A justiça, exatamente. A justiçaria. E isso gerou muita história pitoresca. Isso gerou também muita lenda, muita ficção em cima do cangaço. Como essa ideia que você falou do Robin Hood, aquele que faz justiça. Então, ele roubava do latifundiário e distribuía o dinheiro para o... Distribuía mesmo? Distribuía e pegava também para si, distribuía para o bando também. E o bando foi crescendo e, a partir daí, ele criou um sistema muito diferente, porque ele foi criando bandos, vassalos, subsidiados. Então, até uma questão estratégica, para não haver tanta competição dentro do bando, ele criava bandos subordinados, autônomos, que iam atuar em regiões diferentes e que prestavam conta para ele. E quando que o cangaço... O que vem primeiro? O cangaço como um problema de segurança nacional ou a mulher no cangaço? A mulher no cangaço, pelo contrário, aí entra a parte romântica, porque a mulher só avisou o cangaço. Com a presença das mulheres nos bandos, principalmente no bando de Lampião, que foi um dos últimos bandos poderosos e de liderança, quando a mulher entra para o cangaço, ela só avisa com a própria índole feminina. Então, o cangaço passa a ser menos violento. As cenas de estuprocidão em menor quantidade, quando os grupos chegavam e tinham mulheres. Elas não gostavam disso. E o cangaço começa a se transformar, fica mais exuberante, porque as mulheres levam para o cangaço a arte do bordado, a arte da alfaiataria do couro, porque elas ficavam nos coitos, que eram os lugares onde eles se escondiam. Elas ficavam trabalhando com umas máquinas singes, que a gente vê em muitas fotos, as máquinas singes que elas usavam. As máquinas de costura singes? De costura singes. Elas bordavam aquelas calças, aqueles bornais, as tiras de cartucheira, A gente tem um monte de fotos que você separou, depois a gente pega e você vai mostrando. E eles fazem tudo aquilo, elas começam a trabalhar com aquilo, e elas ensinam para os rapazes também. Elas ensinam para os cangaceiros o trabalho manual, e eles passam a ter uma verdadeira dedicação àquilo. E eles passam a criar aquela arte toda inspirada em símbolos místicos de proteção, que são aquelas estrelas no chapéu de couro, aquelas flores, os bordados, os arabescos, muito daquela indumentária toda, toda feita à mão. Então, há relatos que, quando os cangaceiros chegavam em uma cidade, era uma coisa exuberante, porque pareciam cavaleiros do Agreste, porque eles vinham com aquelas roupas, um povo muito simples, de roupas muito pobres, e eles chegam com aquela indumentária. É uma fantasia que atrai também. Exatamente. Então, e isso é uma coisa interessante, porque isso vai explicar um pouco da entrada de jovens e de mulheres nos grupos, porque tem uma atração social, de significado, de importância para aquele povo camponês, sertanejo, que muitas vezes não tinha alternativa na vida, a não ser a lavoura. E as mulheres vão porque elas querem ou algumas eram sequestradas para fazer parte? Sim, então, aí a gente tem que falar do romance, por que tem essa aura romântica? Porque a primeira mulher que entra, que a gente tem registro, é Maria Bonita. E é o espírito de Maria Bonita, que não era conhecida como Maria Bonita. Maria Bonita se torna bonita depois da morte dela. Ela se chamava Maria, ela era Maria de Deia, ou Maria Deia, em referência à mãe dela, que é uma coisa que se usa muito no sertão. Maria de alguém, Maria disso. Ela era casada com um alfaiate, um sapateiro, não lembro direito. E ela não era feliz no casamento, porque as mulheres, já entrando nesse tema, as mulheres sertanejas, elas não eram nem um pouco felizes. Na vida, antes do sertão? Sim, porque elas eram... Quando elas não eram abusadas, às vezes, na própria família delas, elas eram dadas em casamento como meio de ligação, meio social. E as mais rebeldes, estamos falando já no final dos anos 20, elas já não queriam mais ser isso. Elas já estavam se rebelando com isso. Então, entrar no cangaço, muitas vezes, de forma espontânea, era uma forma de se livrar desse jugo da família e do marido. E Maria Bonita foi exatamente isso. Ela era casada por intermédio dos pais, nesse arranjo. e ela... E aí, estamos em 1930, 1930, 1929 para 1930, e a mística do cangaceiro já era incrível. Eles já estavam... Então, as crianças já ouviam falar disso, os jovens já ouviam falar disso, eles eram míticos, eles eram verdadeiros cavaleiros, com aquela mística toda, quixotesca. E eles passavam pelas fazendas, pedindo abrigo, pedindo comida, tudo mais, e aí de quem não desce. Eles pediam, mas... É, e aí de quem não desce. Era um pedido de mandar. E nessas, eles passaram por Malhada da Caissara, onde... no interior da Bahia, ali bem perto da divisa do Sergipe, onde era a família de Maria, e eles se conhecem. Lampião, já dono de um bando, já um homem, um homem do cangaço, já o capitão Lampião, já cego de um olho, que ele perde um olho num acidente com um espinho, e eles se conhecem, e eles se apaixonam. Se conhecem como mesmo? Eles se conhecem na casa do pai de Maria. Mas ela não estava casada? Ela estava casada, mas ela briga, ela vivia muito as turras com o marido. Então, hora ou outra, ela ia para a casa dos pais. E numa dessas vezes que ela estava na casa dos pais, chega o bando de Lampião, e eles se apaixonam. E Lampião, então, pede para Maria bordar para ele uns lenços que eles usavam, o lenço aqui para a proteção do sol, e eles usavam também muito o lenço como um coador de água. Eles usam lenço para recolher a água e coar para beber. Então, ele pede para Maria bordar uns lenços que ele voltaria dali uns meses. E daí, quando ele volta, e ela fica com ele na cabeça. Então, quando ele volta para pegar os lenços, ela fala, eu vou para o teu bando. Então, ela foi espontaneamente para o bando. E abandona o marido. Abandona o marido. E havia um dito nos bandos cangaceiros que mulher atraía azar. Como aquela coisa de marujo de alto mar. Então, que não se deveria levar as mulheres para os bandos. Mas Lampião, como era o chefão, ele leva a Maria. E ele passa a incentivar os companheiros a trazerem suas namoradas, a trazerem suas companheiras para o bando. E Maria também. E, pouco a pouco, as mulheres foram entrando no bando de forma ou porque elas já namoravam os caras de forma espontânea ou eles foram incentivados a pegarem as meninas por onde eles passavam e sequestrar e entrar no bando. Que é o caso de Dadá, que é sequestrada por Corisco. Ela é sequestrada e estuprada e depois passa a marco a Corisco porque descobriu nele grandes qualidades de guerreiro. E aí o relato é variado entre as mulheres. Algumas tinham prazer naquela vida nômade. Eles eram nômades e daí o termo cangaço de canga que eles carregavam a vida ali naqueles trajes. A vida ia naquilo, naqueles alforges e tudo mais. muitas estavam ali para fugirem de suas famílias, de seus maridos e outras estavam porque tinham sido raptadas e passaram a amar os seus raptores e outras odiavam e não viam a hora daquilo acabar. porque era uma vida que não era nada confortável. Elas também roubavam, não matavam? Sim, havia uma hierarquia entre as mulheres, obviamente, assim como com os homens. Algumas participavam, mas havia uma política de deixarem as mulheres apartadas. Elas carregavam pequenas... Elas não usavam fuzil nem nada, mas elas carregavam pequenas pistolas que hoje é visto nos livros, nos museus, tudo mais. Pequenas pistolas que elas usavam para defesa pessoal e elas ficavam geralmente apartadas com um ou dois cangaceiros protegendo elas. Mas a Maria bonita... Enquanto os homens entravam, depois elas até iam, depois que a batalha estava ganha. Então, tem um livro, tem um filme até que eu aconselho todos a verem que é belíssimo, que se chama A Luneta do Tempo, que é um filme do Alceu Valença. Nossa! É. Está no YouTube. Mas o Alceu Valença escreve? O Alceu Valença cantor. Sim, mas ele faz o quê? Ele é um artista, ele é um ator do filme, ele faz um papel e ele é o diretor. Nossa! E ele faz a coordenação da trilha também, da sonoplastia, da trilha, que é fantástico. Então, é a luneta do tempo. E é sobre Lampião? É sobre Lampião e Maria Bonita numa visão completamente bucólica e fictícia e muito bonita, mas ele traz muitos elementos reais, principalmente em termos de trilha, de lugares, de como eles se movimentavam. só a abertura do filme já vale o filme inteiro, mas o filme é belíssimo, o filme é de uma riqueza, porque também tem uma história do circo que acontece paralelo ao grupo chegando numa cidade, eu não vou contar mais, vocês têm que assistir esse filme, que é a coisa mais linda do mundo. E essas mulheres tinham filhos? Sim, elas tinham Maria Bonita em 1936, não sei se é 1936 ou 1934, desculpe aí os estudiosos, 1934, em 1934 nasceu a filha dela, Maria Expedita, então elas não podiam, elas pariam ali no sertão, mas elas não podiam ficar com as crianças, porque as crianças choravam, as crianças denunciavam onde eles estavam, porque aí eles já estão sendo perseguidos pelas volantes, as volantes eram grupos militares, e era volante, porque exatamente eles podiam passar de um estado para o outro sem a jurisdição estadual das polícias, então eles podiam, eles tinham autorização de, porque essa era uma coisa que no começo segurou muito, e a ação contra os a burocracia ajudou, exatamente, então eles atacavam, eles faziam uma ação num estado e fugiam e passavam para o outro, ah, por isso que eles andam tanto por tudo aquilo, porque era uma forma deles driblarem a jurisdição da polícia, e aí então a polícia é autorizada a montar a volante, onde ela poderia passar a fronteira e ir atrás deles, então nesse momento a volante está sempre atrás deles, é uma vida mais apertada, a gente está vivendo o final do cangaço mesmo, e uma criança vai chamar atenção, e uma criança chora, o que eles faziam com a criança? Eles davam, os coiteiros, achou que você ia falar que matavam, não, os coiteiros eram pessoas que eram responsáveis por arranjar o coito que era o esconderijo, então, por exemplo, às vezes numa fazenda tinha um recanto com água que eles podiam acampar, ali era chamado coito, a grota de Angicos era um coito, então eles ficavam ali acampados e esse coiteiro era o responsável em ir para as feiras conseguir os mantimentos para o grupo, e foi isso exatamente que denuncia onde Lampião estava acampado, porque eles já estavam com um ultimato para acabar o grupo de Lampião, e o próprio Lampião conta já estava querendo ir embora, ele já estava querendo largar o cangaço, quantos anos ele tinha? Tudo é muito controverso no cangaço, porque falta muito registro, porque eram vilarejos muito pobres, mas Lampião nasceu em 1898, Maria Bonita em 1911, então em 1938 Lampião já está com 40, 38, 10, 40, e ela é supernova? E ela é supernova, ele já está querendo, ele já estava começando a pensar em largar o cangaço, ela também já estava pressionando e as mulheres também pressionavam de certa forma para que eles mudassem de vida, então, inclusive muitos cangaceiros depois da morte e a morte de Lampião é, de Lampião e de Maria Bonita que eles estavam juntos, eles viviam juntos, é um divisor de água até para os próprios cangaceiros que eles vão, eles decidem não morrer como eles morreram, então eles começam a ir para o Centro-Oeste, para Goiás, para onde é o Tocantins e lá eles passam a ser fazendeiros, donos de pequenas glébrias. E esses não entraram no... É, esses depois foram anistiados. E eles ficam muito entre que estado e que estado, até qual limite para o sul que eles vêm? Eles chegam ao Rio de Janeiro? Eles chegam até o norte da Bahia. Ah, então não chegam nem a Minas? Não, eles nunca chegaram a Minas. Então, ir para Minas, ir para Goiás, ir para o Mato Grosso, era a aposentadoria do cangaceiro. E Maria Bonita era respeitada pelos homens? Ela era realmente a rainha do cangaceiro? Sim, claro. Ela era a Maria do Capitão, ela era a Maria do Capitão, ela era a esposa do chefe supremo. Então, ela era muito respeitada. Ela era estrategista? Ela se metia no meio dos planejamentos? Ela se metia em... Se metia ou não, ela fazia parte da estratégia? Sim, mas ela ajudava muito. Ela, entre as mulheres, apesar dos trabalhos serem muito coletivizados, ela era sempre um pouco resguardada dos trabalhos mais pesados. E ela opinava nos conselhos, nos conselhos de guerra, de quem deveria justiciar, de quem deveria ser punido ou não. O dedo das mulheres sempre foi muito importante de Maria também, porque ela atenuou várias penas que eles impunham, várias vinganças e tal. E os homens aceitavam? Porque, assim, toda vez que você tem uma mulher muito representativa na história, vem um homem aqui ou uma outra mulher que é do grupo poderoso e quer derrubar ela. Ela teve isso? Não, Maria era a mais poderosa. E Maria tinha um gênio muito combativo. Ela foi uma das únicas, foi a primeira que abandonou tudo e entrou para o bando. Então, ela era uma mulher que ela era de arrancar brinco da orelha de outras mulheres. Entendeu? Ela não era uma mulher passiva. Maria nunca foi passiva. E ela traz esse traço muito forte para as outras cangaceiras e para os homens, para os cangaceiros que tiveram que começar a conviver com a vaidade. Porque Maria era muito vaidosa. Por isso Maria é bonita? Bonita, porque ela era bonita mesmo. O termo Maria é bonita foi cunhado depois. Porque, resumindo, eles são pegos nesse esconderijo, já vou explicar o bonito, eles são pegos nesse esconderijo que eu tive lá. Se o Saulo puder mostrar umas fotos. Você quer ver as fotos agora? Algumas? Não, então vamos falando depois. Não, pode ir passando as fotos. Eu vou ilustrando. Eles são pegos nesse esconderijo que é a Grota de Angicos, que é um grotão, é um leito de um rio. Esse lugar aqui é a Grota de Angicos. Tem essa pedra no centro da grota que eles fizeram esse monumento. Naquela placa tem o nome dos nove cangaceiros. Vamos passando as fotos do Carlos. Tem essa. vai do começo, pode ir da primeira. Pode ir passando todas, eu vou explicando o que é. E vocês podem perceber que ele é uma panela, Maria e Lampião. Gente, é uma foto tão bem tirada que eu achei que era aquela série da Globo com aquela atriz incrível, óbvio que eu esqueci o nome. Tânia Alves. Até, né? Alves que fez. E o Nelson Xavier. E o Nelson Xavier, que é um... Meu Deus, que ator é aquele. Segurando o jornal, assim, o enquadramento perfeito, os cachorros. São eles mesmos? E tem um detalhe nessa foto. O jornal, a revista que ele está segurando é uma revista. Se não me engano, é uma revista cruzeiro. Tem uma mulher com uma roupa muito ensinuante, de maiô atrás, que ele está segurando aquilo de propósito. Por quê? Porque até então os cangraceiros não gostavam que as mulheres cortavam o cabelo a la garçone. Eles achavam que a mulher estava querendo se sobressair demais. Jura? É. Porque ela está linda, a Imé, já está empoderada. É, e ela... Quem tirou essa foto? Em 1936, um libanês, um libanês, metido à cineasta, insiste de querer fazer, para levantar dinheiro, fazer um filme com Lampião. E ele entra para o sertão adentro, só com uma câmera, e ele vai atrás de Lampião, porque ele... Todo mundo que quer saber quem é Lampião, ninguém tinha foto quase dele, era só relato, ele já estava mítico em 1936. Então, esse libanês, que é o Benjamin Abraão, ele entra para o sertão e, através de alguns contatos, ele é apresentado a Lampião, ele fica alguns dias no bando. É ele? graças ao Benjamin Abraão que nós temos os filmes, porque ele filma o bando, e ele, então, com aquela coisa de diretor que ele tinha, ele ensaia umas escaramuças, o bando correndo para cá, com as armas na mão, ele faz... Tem uma ação, ele faz uma ação, ele roteiriza uma ação, e ele filma. E quando ele leva, e ele tem várias fotos com o bando e coisa e tal, e quando ele volta para a capital, e esse filme é revelado, algumas coisas se perdem na revelação, coisa e tal, e quando esse filme é revelado e distribuído pelos cinemas, que ele é posto como uma... Como é que se chama aquilo? Aquele filme que... Uma abertura, aquele filminho que passava antes do cinema mesmo. Ah, o trailer? É, não era um trailer, era um documentário, uma reportagem. Sim, que tinha... Lá atrás tinham várias coisas. Aquilo explodiu no Brasil todo, o pessoal ficou encantado com aquilo. Então, esse filme do Benjamin Abraão criou uma aura para o cangaço, e aí... Lampião, os meninos, os cangaceiros, as moças, Maria e tudo mais, ficaram conhecidos no Brasil inteiro. em... Que ano é isso? 34? 36. Até então... E eles foram citados até no New York Times. E se falava de Lampião aqui antes? Se falava, Lampião... Mas, assim, uma matéria... É, uma matéria ou outra, mas, assim, o Rei do Sertão. É esse filme que dá a cara dele e te mostra tudo. dá a cara dele que mostra a ação, cão, 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 cão. E como ele ficou no acampamento, ele traz cenas do cotidiano do acampamento. Como a coisa se dava ali. Então, aquilo trouxe muita realidade para o imaginário das grandes cidades, do que era aquilo que estava acontecendo no Sertão. E, obviamente, esse filme que fez acordar, de fato, as autoridades federais, que havia alguém no sertão que era intitulado o rei, que mandava. E ter rei no país com o imperador não é bonito. Não, tudo bem que já era república. Mas o Vargas não mostrou nada, porque o Vargas era um ditador. Era um ditador metido a rei, sem coroa. E ele não queria. Foi ali que o governo federal começou a se incomodar com isso. E só uma pergunta voltando. Eles tiveram filhos? E os filhos dele? Eles tiveram filhos, filha? O Lampião. O Lampião. Quase todos tiveram filhos. Eles ficaram com... foram dados para os coiteiros, para os coiteiros criarem os filhos. A filha de Lampião, Maria Expedita, cresceu. Cresceu sem saber quem eram os pais, porque eles cresciam meio sem saber quem eram os pais, para também não atrair a fúria da volante. Porque a volante... A polícia. A polícia volante passa a ser tão feroz ou mais do que os grupos de cangaceiro. Então, se eles chegavam em uma propriedade em que eles descobriam que Lampião tinha passado por ali, tinha sido bem recebido, eles faziam atrocidades piores. Então, o pequeno sitiante estava sempre entre a cruz e a espada. Porque, se ele não recebesse o bando de cangaceiro, ele sofria, mas, se ele recebesse, ele também sofria. Então... Ele tinha que decidir quem ia ser o seu algoz. Exatamente. A não ser os grandes latifundiários, que eram poupados pelo poder econômico deles mesmos. Ele devia ter uma segurança muito também. Sim, os grandes latifundiários podiam receber. E Lampião tinha contato com esses grandes latifundiários, que eram amigos dele, que, inclusive, eram os fornecedores de armamento e o fornecedor de munição, principalmente. Então, quando eles chegavam, eles estavam acampados em Angicos, e eles são denunciados pela própria movimentação deles, porque em Piranhas, que eu estive lá, e vai aparecer nas fotos, que é uma cidade belíssima, deliciosa de Alagoas, que quem tiver a oportunidade de ir conheça, à beira do São Francisco, com praias paradisíacas, um lugar fascinante, uma cidade tombada pelo patrimônio, eles percebem uma movimentação estranha na feira. Tem um cara que está lá comprando muito, muita comida. Então, eles desconfiam, eles já sabiam dessa movimentação, eles desconfiam que aquele cara está comprando, que o bando está por ali. Tem algum bando do Lampião. Não sabiam que era de Lampião. É porque tem outros bandos. Tem outros bandos. Tem algum bando por aqui. E aí eles pegam esse cara e dão uma prensa nele e ele delata. Ele fala, é, Lampião está em Angicos. E eles levam susto. Na época, era o Tenente Bezerra, que estava atrás, e era da localidade de Piranhas. Aí a grota, que vocês estão vendo, que é o panelão, e esse fundo é um fundo de rio, que é um rio sazonal, que é típico do Nordeste, que enche de água. Aí tem mesmo, uma hora vira rio mesmo? Vira rio. É porque é um panelão, desce. Quando você foi lá? Eu fui em 2019. E aí é um parque, é um monumento tombado, que tem a guia ali, vestida de cangaceira, que faz a visita guiada. E aí é exatamente onde eles estavam acampados. Então esse cara que está fazendo a compra no supermercado ou na feira, que delata que eles estão nesse lugar. E eles não sabem que tem... Eles não sabem. Quando eles sabem que é Lampião, eles ficam apavorados. Então eles telegrafam para outra cidade para vir mais reforço. Então eles vão para a grota na madrugada. Porque eles vão pegar eles de surpresa. E eles cercam. E no raiar do dia, eles fuzilam todos ainda nas barracas e acordando. Inclusive Lampião e Maria Bonita? Inclusive Lampião e Maria Bonita. Tinha criança nesse lugar? Nenhuma, né? Não, criança não estava com eles. Nunca tinha... Nascia e ficava com eles? Nascia, eles amamentavam e já passavam... E só uma coisa, Maria Bonita teve mais filhos além dessa filha ou não? Então... Foram dois filhos? Na verdade, essa filha é a filha clássica, que todo mundo conhecia, coisa e tal. Parece que ele teve mais um filho, que foi descoberto depois, com exame de DNA, que ele vem à prova. Tinha até uma marca na orelha que ele fez. Tem uma marca na orelha que foi feita, tudo mais. Mas parece que ele teve mais um filho, que apareceu muito depois e foi reconhecido só por DNA. A Maria Expedita era clara, todo mundo sabia que foi a primeira do casal. E eles... Então, quer dizer, não tem aquela cena de que a gente vê, às vezes, em minisséries, tudo de uma guerra. O Lampião e a Maria Bonita e todos os outros morrem sem perceber que chegou o inimigo. Eles estavam desarmados. Eles estavam desarmados. Eles guerreavam em cercos, em fazendas, em corre-corre, nas correrias pelo sertão, quando eles se deparavam com a volante, quando eles sabiam que a volante estava muito perto deles, eles armaram um cerco e tinha aquela guerra, mas o final deles, eles são mortos sem perceber. Eles são pegos de surpresa, com metralhadoras, inclusive, carregam metralhadoras, que era um armamento poderoso e tecnológico para 1938. E aí as marcas, tem até hoje as marcas de tiros, porque eles levaram um grande, um armamento bem pesado para pegar, porque eles achavam que até eram mais pessoas que estavam ali. Eram quantas? Na verdade, o bando estava... Tinha mais de 30, muitos conseguiram fugir. 11 foram mortos. E eles estavam aguardando a chegada de outros bandos. Para ajudar. Porque eles iam fazer uma convenção ali, para decidir o destino do cangaço. Como um todo. Porque muitos já estavam pensando em abandonar, porque estava o cerco cada vez mais se estreitando. Quantos grupos de cangaço, a gente tem uma ideia? Eu não sei te dizer, mas você tem... Aí eles estavam esperando o grupo de Corisco, e provavelmente mais um ou dois que eram o nome dos cangaceiros, que morreram junto. Maria Bonita, Luiz Pedro. Luiz Pedro, que era o segundo, o segundo do banco. Eles não estão enterrados aí. Não. Eles são mortos, eles são fuzilados com grande... Foram mortos, foram fuzilados. E alguns fugiram. Outros foram só atingidos, como conta o caso que foi Maria Bonita, que ela foi só atingida por uma bala de fuzil. Lampião morre na hora. E ela foi atingida e não morreu na hora? Ela não morreu na hora. E reza a lenda que ela foi decapitada viva. Porque eu tirei, você tinha botado umas fotos de mão de cabeça. Eu não posso fazer isso. Não pode, não é? Eu estou permitindo. Então, eu vou explicar para vocês. Porque eles recapitavam. Então, a Grota de Angicos é um lugar muito distante do rio. Eles param, eles sobem de piranhas pelo rio, que é o caminho que a gente faz, para na margem e eles entram, matam adentro. Só que é um lugar muito pedregoso, é um lugar de difícil acesso. Então, quando eles matam todos, eles precisam, matam e ferem todos, eles precisam chegar em piranhas com a prova, com o troféu do crime. Então, o que eles fazem é decapitar. Eles decapitam todos, alguns vivos ainda, põem as cabeças em latões de querosene, e saqueiam tudo o que eles podem saquear, porque os cangaceiros eram muito ricos e carregavam tudo com eles. Mas a polícia saqueia para ela ou saqueia para devolver para o Estado? Para ela. Então, tem ladrão roubando ladrão. É, eles saqueiam para eles. Então, é uma polícia cangaceira. Eles têm muito dinheiro em espécie, eles têm muito ouro, eles têm muitas joias. Eles têm muito produto de roubo. Porque eles andam... Tanto é que você vê os cangaceiros todos com anéis, correntes, as fotos, todas, porque era uma forma de eles transportarem também os bens. Eles não tinham banco. Eles faziam, muitas vezes, empréstimos para donos de terras, donos de gado, que era uma forma de eles aplicarem o dinheiro deles. Eles criam um banco. Eles criam um sistema bancário. Então, o que vai acontecer é que eles são saqueados, decapitam as cabeças, e tudo que não tem valor fica lá, inclusive os corpos. Os corpos são abandonados ali. E ali os corpos vão ficar. Eles pegam a cabeça, levam para Piranhas, organizam as cabeças... Uma em cima da outra. Uma em cima da outra, na escadaria da prefeitura, fazem as fotos, e essas cabeças vão passando pelas cidades do Nordeste em procissão. Cada cidade que param, eles tiram as cabeças das latas de querosene, ajeitam e mostram para a população. Que era um aviso também. Olha só. A lá tiradentes. Acabou. A lá tiradentes. Olha só o que acontece com quem se meteu a graçadinha. Até as cabeças irem parar em Salvador, no Instituto Nina Rodrigues, onde elas já chegam em estado muito ruim, em má conservação, e elas são, então, embalsamadas e ficam até 1966 no Museu Nina Rodrigues. Então, quem foi nessa época lá nesse museu... Não, não foi. Não estava nascido ainda. Assistiu às cabeças. As cabeças só foram enterradas a pedido da família em 1968. Uau. Porque elas ficavam expostas. A do grupo. As cabeças que se conservaram mais ou menos. Outros grupos passaram também por esse tipo de... Passaram. De extermínio? Sim, passaram. Era muito comum... Era muito comum... Vocês vão ver as fotos de cabeças cortadas, de cangaceiro e expostas. Porque tinha essa coisa de expor a cabeça num pau, numa cerca... É mostrar, olha aqui o que vai acontecer com o cangaceiro. Para mostrar o que acontece com o cangaceiro. Eles deixavam junto com os objetos de menos valor para a época, como os bornais, as correias e tudo mais, eles deixavam nas porteiras, nas estradas, ou no centro da cidade, para mostrar o que acontecia com o cangaceiro. Eles registravam. Quando essa cabeça é cortada e é chegado no Rio de Janeiro a notícia que tinham finalmente pego o Lampião, um grande repórter da época, o Melquias da Rocha, ele é o primeiro a abandonar tudo com a máquina fotográfica dele e ir para o Sergipe, para a Grota de Angicos. Então, ele foi o primeiro que chegou lá alguns dias depois. E as fotos do Melquias da Rocha são incríveis, porque ele foi um dos primeiros que chega e ele é o primeiro que fotografa a Grota de Angicos, ainda com corpos. Ainda tinham corpos ali em decomposição, tinham comidos pelos urubus. Por urubus e tudo mais. Então, tem fotos dele que você vê corpos espalhados. As barracas ali. Barracas, os panos das barracas, as armações, tudo aquilo que não tinha valor. Ali ficou. E o cangaço, como cangaço, ele vai até... Ele vai dois anos depois, porque ainda havia um grupo, ainda havia um grupo forte, que era um grupo subsidiário de Lampião, que era o bando de Curisco. Ah, o Curisco. Curisco e Dadá. Que é uma Maria Bonita e Lampião menos famosa. Isso, eram os segundos. Dadá é o que gera o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. É a história de Curisco. Está certo, está do Glauber Rocha. Do Glauber Rocha. Deus e o Diabo na Terra do Sol é a história de Curisco, o último cangaceiro, o Diabo Loiro. E ele... É o Jardel Filho que faz? Eu não me lembro agora. É o Otton Bastos. É o Otton Bastos. Eu assisti esse filme há muitos anos. É o Otton Bastos que faz o Curisco. E Dadá, Curisco... Eles ficam chocados com isso. E eles vão até a tal da Fazenda Patos, que o Curisco ouviu falar que foram os que entregaram os delatores de Lampião. Então, ele vai lá e extermina todo mundo. e corta a cabeça de todo mundo... Ah, como resposta. Põe num saco e manda entregar para o governo, para a prefeitura, e diz, se é cabeças que vocês querem, cabeças vocês terão. Uau! E aí, depois, Curisco é morto em 1940, ele já está doente. Da mesma forma? Sim. Ele é morto num... Ele já está doente e ele é morto numa... Numa emboscada? Numa emboscada. Numa emboscada. Ele está desarmado. Matam ele, baleiam o Dadá. Ele morre. Ele morre no caminho, ele é arrastado, ele é barbarizado. E Dadá, por conta desse tiro mal curado, mal cuidado, ela perde uma perna. Dadá morre nos anos 80. Ela chega até 80? É, ela morre nos anos 80. Se não me engano, é anos 80. Mas quando atiram neles, cortam ainda a cabeça, embalsamos... Ah, de Curisco, cortaram a cabeça depois. E Dadá não, por quê? Por que ela morre? Dadá estava viva, não é? Não, ela estava, mas a Maria Bonita também não estava morta. Ah, mas ela já estava... Mas ali a raiva era outra, já tinham... Já tinham cortado a cabeça de uma viva. É, já tinham... E na hora que cortam a cabeça e que expõem a cabeça, aí o nome Bonita, que eu não falei. Um repórter faz um... Nossa, tão bonita... Faz uma poesia. Essa tão bonita em morte, não sei o que lá, Maria Bonita. Por isso que... E aí pegou a alcunha de Maria Bonita. Ela nunca foi chamada... Ela nunca foi chamada de Maria Bonita. Ela não soube que ela entrou para a eternidade como... Bom, podia ser pior. Ela podia ter sido chamada de Maria Feia. Melhor ser Maria Bonita. É bom que, pelo menos, ela entrou com o sinal. Mas eu achava até que era o nome mesmo que ela usava. Eu achava até bonito de chamar. Vamos ver as fotos um pouco do que você separou? Quando você vai vendo mais informação? Vamos ver desde... É do... A Morte de Lampião. Aí é na Grota. Eu com a Guia. A Carla, se estiver me assistindo. Carla, do Monumento Natural da Grota de Angicos. Um beijo para você. Aí é um pouco de como o cangaço entrou na cultura da região, do Nordeste, do sertão do Nordeste. Inclusive, a forma, a dança do chachado que era praticada pelos cangaceiros é uma alusão ao passo... Pode ir passando todas as fotos. É uma alusão... Isso aí é... Espera aí. Segura aí. É uma alusão à enxada batendo na terra. Volta para cá para mostrar o pezinho dele. O passo do chachado é uma alusão... Aliás, o Carlos está até com sandália de lá. Faz o passo do chachado aí. Você sabe dançar a chachada? Não, é difícil. É só assim no pezinho. É só assim. Eles dançam muito bem, mas é uma alusão da enxada. Virou uma cultura. Virou uma cultura. Uma fantasia. Você acha que as pessoas que hoje fazem isso têm noção também de quão cruel eles foram também? Tem, tem, Beto. Tem na concepção de justiça e crueldade, de morte e vida. Tem ideia, porque é um culto. É um verdadeiro culto que eles têm a essas figuras. Esses grupos folclóricos que vêm de Serra Talhada, de Pernambuco, do Sergipe, da Paraíba. Eles são divulgadores, cultuadores dessa cultura. Entendem também esse personagem também, viu, dentro de tudo isso. Sim, eles trazem muito essa ideia do justiceiro, do justiceiro, às vezes, bom, às vezes, Às vezes, às vezes, injusto. Vamos lá ver, então. Vamos ver desde a primeira. Aí é a influência da estética do cangaço no mundo. A gente, como muita coisa no Brasil, vê, às vezes, como cafona, mas aí é um desfile de Jean-Paul Gaultier, que ele se inspirou todo na indumentária do couro, na alfaiataria do couro, e, principalmente, na estética do cangaço, para criar uma coleção nos anos 2000 que foi fabulosa. Pode passar aí, Saulo. Aí, a cultura da vaquejada. Até hoje isso. Para vocês, isso é atual, para vocês verem como é a roupa, as crianças usam a roupinha nas festas. Eles estão se falando de uma cabeça de uma vaca? É uma cabeça... Eles estão deitados em cima da vaca. Ah, a vaca está viva. A vaca está viva. Então, está bom. Aí vão falar, o Beto gosta de hambúrido, aí são dois cangaceiros. Eu não sei o nome deles, infelizmente, não é Lampião nem é Maria Bonita, é uma turma do bando. Eles tinham... Aí é Piranhas. Espera aí, Volta. Eles tinham o quê? Eles tinham... Quando eles entravam no bando, é muito interessante isso também, quando eles entravam, eles tinham, assim como todo o banditismo, eles eram rebatizados e eles tinham apelidos. Então, era meia-noite, sabonete, Lampião, Corisco, Quinta-feira, Mergulhão, Criança. Você ia batizar de terça-feira, que é a sua... Eu ia ser o terça-feira. Não, eu ia ser o cheiroso. O cheiroso, está bom. Está ótimo. O oitavo... Eu estou aceitando o bonito da Maria. Você ia ser o bonito. Estou aceitando. Eu ia ser o cheiroso. Eu sou o oitavo anão da Branca de Neve. Então, quer dizer, eles eram rebatizados nesse mundo, porque eles esqueciam quem eles eram, então, eles ganhavam um apelido de acordo com o que o chefe do bando achava deles. Porque você rebatizar, você pega a pessoa e dá para ela uma nova identidade em tudo. Eu tenho o caso que foi até o Alain Caribeca que indicou, que a gente fez, que é um dos casos mais doidos, que a gente ainda vai fazer um nosso aqui, que está como caso narrado, que é o do Matota e Maraca. Que eles fazem isso também, eles rebatizam o seu próprio grupo para que a pessoa passe a ser uma nova pessoa dentro da perspectiva... Exatamente. ...daquele negócio. As mulheres não eram rebatizadas. Ah, não? Porque elas não tinham... Muitas delas não tinham passado. Ah, e o passado era o sexual. Não o fato de ela ter nascido... Exatamente. Então, por exemplo... Ela nasceu, não importa. Não importa se ela teve um homem antes ou não. Dos meninos, você vai ter quinta-feira, mergulhão elétrico, moeda, alecrim, colchete. Você tem Corisco, Lampião... Corisco é o quê, hein? Você sabe o que é Corisco? Acho que é uma faísca. É isso. Eu não sei, não procurei. Zé Baiano, Sabonete, Criança. E as mulheres, você já tem os nomes dela, para vocês terem uma ideia. É Enedina, Marcela, Maria, Dada, Nenê, Jovina, Durvinha, Lídia, Inacinha, Adília, Cristina, Joana Gomes, Sila, entre outros. Só para vocês terem uma ideia dos nomes dos grandes personagens. Tem um novo cangaço hoje em dia. O que significa isso? Então, o novo cangaço é uma apropriação partindo da ideia do lado banditismo, do saque, de cercar uma cidade, como eles faziam. Eles cercavam cidades e assaltavam, que é o que faz o novo cangaço hoje no interior, em cidades ricas, em agências de banco e tudo mais. Mas isso até em São Paulo. No estado de São Paulo tem muita gente fazendo isso, mas não estamos de novo cangaço. Sim, porque eles têm o foco nessa coisa. Do cangaço não tem nada a não ser o assalto que Lampião fazia nas cidades, os grupos faziam. Várias cidades resistiam também. Existe o famoso cerco a Mossoró, que Lampião não conseguiu entrar na cidade. Eles sabiam que eles estavam chegando? A cidade sabia? Eles eram avisados, porque as cidades tinham certos sentinelas. Porque o fenômeno do cangaço, nos anos 20 e 30, foi disseminado. Então, as cidades criavam sentinelas para ficar de olho, para ver se aqueles bandos iam chegando a cavalo. Eles vinham a cavalo. E eles chegavam na cidade, lá, Dom João, agora essa casa do rei sai daqui? Porque quando Dom João VI... Não, a ideia não era tomar casa, não. Eles não queriam... Não, não, mas, por exemplo, dois dias não ficavam na cidade? Eles só chegavam, saltavam e ia embora? Muitas vezes eles só chegavam, faziam limpa em 24 horas. Eu sei que eles ainda passassem o fim de semana ali, tomando o sol. Talvez eles devem ter ficado isso, com certeza eles devem ter ficado isso em algumas situações, mas a ideia não era dar essa pinta toda, não. Porque daria tempo de ver o dia de estar. A ideia era fazer o saque e sair fora. E o que eles faziam com tanto esse dinheiro? Não tem banco, não tem isso. Eles compravam... Era muito para comprar mantimento. Era muito para comprar munição. E para viver aquilo. E era para viver aquilo e para conseguir, inclusive, pagar os coiteiros para manter os filhos. Eles davam o dinheiro. Mas antes de ter mulher, eles não tinham filho. E eles eram... E eles consumiam, viu? Eles compravam sedas, eles compravam perfumes. Mas eu digo, não tem uma casa, eles toda hora estão tendo que mudar. Tinha essa coisa nômade também deles. Eles tinham essa coisa nômade. Eles tinham essa coisa nômade. E eles não podiam... Teve um momento que eles não podiam mais ficar em lugar nenhum. Porque eles iam ser pegos, eles tinham muito medo de serem torturados e tudo mais. Então, eles não ficavam... Eles tinham também essa alma de querer não ser de lugar algum também. Precisa, não é? Porque senão você não aguenta. Eu não aguentaria. Sim. Ficado isso. Vamos voltar lá para as fotos. Vamos desde a primeira, Saulo. Aí, a Piranhas, como eu digo, ela é na barranca do rio... Vamos lá, desde a primeira ali. Aí, aquela que a gente falou, essa foto é daquele holandês. Do libanês. Do libanês. Essa foto é Lampião e Maria. Porque ela é muito bem produzida. É. Tem luz, tem tudo. Tem luz. Tem... Tem os cachorros que eles tinham. Tem os cachorros perfeitos. O enquadramento está exato no cachorro. Olha ali, está exato. Está, está perfeito. É foto de tripé, não é? É, não. Perfeito. Eles estão posicionados. Aí, também, Lampião e Maria. Aí, você vê toda a indumentária do cangaço. As cintas de bala. Passava calor com essa roupa? Devia passar. Devia passar. Você está com a cor protegida do espinho, mas imagina o cheiro que não dá na pessoa. Vamos para o próximo ali. Você ali. Eu ali. Já passou essa foto. Já fomos para essa também. A grota. Pode descer. Aí, a turma. Pode ir para a próxima. Agora, aí, os vaqueirinhos. As crianças. Aí, também. Essa é a dupla que a gente não sabe quem é. Mas, olha as roupas. Elas também começam a ter uma indumentária própria? Sim, elas faziam os vestidos delas. Com uma cara, com um estilo para saber que era uma cangaceira. Exatamente. É quase um uniforme. Você foi a essa cidade? Sim, é Piranhas. O que aconteceu aí? Piranhas é a cidade de onde sai a volante para capturar Lampião, que é uma cidade próxima, e onde as cabeças chegam. É aí que teve a feira, que eles viram uma pessoa comprando muita coisa, e só podia ser do banco. É aí que eles descobrem que Lampião está lá naquela gruta. Isso. Aí, é a Maria Bonita. O que é isso que eles carregam? É coisa para tomar água? É. É uma canequinha. É a canequinha para tomar café e tomar água. Essa foto é ótima. Essa foto colorizada. Essa foto é colorizada, que é Maria já posando com os trajes já na última fase, que já são os trajes todos bordados, aquilo tudo é bordado, é uma maravilha. Aí também, o lenço, eles têm elementos também dos homens. Essa meia. Vamos para o próximo. Aí é o corisco. É o corisco em si. Olha a roupa deles. Essa roupa chamava muito a atenção quando eles chegavam. Era uma roupa muito vistosa. Então, causava um místico de atração e medo e pavor. E muitos jovens entraram, inclusive tem esse relato, que muitos jovens entraram para o cangaço por conta da vestimenta. Nossa. É. Por conta desse aparato que é a vestimenta na escala social do indivíduo. Porque a roupa tem isso. A roupa mostra de que extrato você é. Tem isso. As pessoas se veem dessa maneira. Próximo ali. Aí está a Maria Bonita. A Maria... É o mesmo libanês. É o mesmo. É o Benjamin Abrano. Você vê que ela está com uma roupa. Ela já está com uma roupa de domingo. Você vê uma cangaceira ali. Se não me engano, ela aparece em nascinha. Ela está com um vestido de domingo que eles usavam. É um vestido comum. A outra está com a roupa de cangaceira. E a Maria está com uma roupinha de domingo. Que hoje seria... Como é que é? É um traje civil. É que é sexta-feira. Como é que hoje no Brasil é quando é sexta-feira free do trabalho? Seria roupa de domingo. Fashion... Fashion... Ah, esqueci. Free fashion. Ah, não lembro agora como é que se chama. Ela é bonita. Ela tem estilo. Ela tem estrela, não é? Olha o olhar dela. Ah, ela é uma mulher muito forte, não é? Total. E acabamos, não. Ainda tem esse aqui. Aí são os trajes, para vocês verem a semelhança que eu trouxe, os trajes do vaqueiro. Qual que é o vaqueiro? O vaqueiro são os três. Os trajes de vaqueiro, a semelhança do traje de vaqueiro com o traje... Do cangaceiro. Como eles aproveitaram essa cultura, que é a cultura da caatinga mesmo. Mas é porque tem uma função, não é, Carlos? É, exatamente. Te protege mesmo. Você vê que tem a barrigueira, tem as perneiras, que é para proteger as pernas. As luvinhas, são meia luva. E o gibão ali. E o chapéuzinho. E o chapéuzinho, que é o chapéu que eles baixam a cabeça para passar com o cabelo que forma um biquinho, né? É como se fosse uma ponta de lança. Olha, melhor que capacete. Não tem, como é que se diz? O lenço. Nenhuma ideia de estética. É uma ideia total funcional. Mas você queria uma estética. Sim. Aí Maria, antes de entrar no bando... Olha, ela tinha a cara de mais velha. Mais senhora, né? Senhora. Ela tem uma senhorinha, com a pérola. Aí a grota mesmo. Aí é onde eles morreram. Aí eles acampavam nesse terreno pedregoso. Fotos do Carlos, né, gente? Que ele foi visitar em loco, como eu diria. O que é isso? Aí é um marco na cidade de Piranhas, porque a cidade de Piranhas também foi visitada pelo imperador Dom Pedro II. Numa das viagens que ele fez, de navegação pelo São Francisco, ele esteve em Piranhas. E eu aconselho todos a irem ali perto dos cânions do Xinguó, na divisa, e é onde vocês ainda vão ter o contato com o rio São Francisco, quase ali na foz dele. É maravilhoso. Tem uma foto bonita aí. Aí, do alto da cidade, dá para ver bem as ribanceiras do rio. Tem que ver isso. E lá embaixo, as prainhas. E o rio, que é de um verde esmeralda maravilhoso. Água doce, quentinha. Um rio original, você nadou aí? Opa! É o rio original, né? É, olha, dá para nadar, mas não dá para ir muito, porque tem rodamuinho e tem caboclo d'água, né? Aconteceu com aquele ator, Cris, o estado do domingo. E tem nego d'água aí, tá? Quem, quem? É nego d'água que puxa-se para o fundo do marco. O que é nego d'água? São os rodamuinhos. Ah, tá. Aí, Lampião... A meia do Lampião. Ah, sim. É tudo inglês, tá? Meias inglesas. Ele usava um perfume, ele adorava um perfume francês. Tem um nome até que eu esqueci, que ele usava, ele mandava vir vidros desse perfume. Eles eram todos perfumados. Eles eram todos de... Os lenços deles são todos de seda. Ou seja, sempre estavam banhados, roupas lavadas. Os perfumados, as meias são todas meias inglesas. Eles, os meninos, faziam também, aprenderam a fazer. Tu me ensinas a fazer renda e eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendeira. Aí a placa de eles que estão ali, a sua guia. É um lugar muito macabro esse, sabe, gente? Onde foram tiros, que ainda tem existe. É um lugar que tem uma energia muito forte. E como é um panelão... Esse daí foi um dos únicos soldados da volante que foram mortos... Porque ele chegou a acordar e trocar tiro? Um acordou e chegou a trocar tiro. E acertou ele. Mas, mas, reza a lenda que ele foi... Tem uma versão, não é? Não é minha. Que ele foi morto pelos próprios companheiros... Porque ele não concordou com a divisão do Butim. Ele tinha 18 anos, esse moço? É, era volante, cabo raso. Ah, ele foi morto pelos próprios companheiros da volante, porque talvez não tivesse aceitado... É, ele não aceitou a divisão. Você não vai ficar só com esse colar e essa meia... Exatamente. Dizem, tem essa versão. Olha você com essa faixa. Agora estou entendendo essa faixa. Essa faixa é a alça da canga. Bom, aí é Evan Jorico, uma atriz, num filme de 1953, do Lima Barreto, que é O Cangaceiro, que foi o primeiro filme brasileiro... Sobre a história. Que conta a história do cangaço. E é o primeiro filme de 1953, o primeiro filme brasileiro que ganhou um prêmio internacional. Esse filme, O Cangaceiro, ganha a palma de ouro em cânia. Agora, o que é aquela estrela de Davi ali? Ah, não, eles usavam, como nos chapéus... É por isso que esse livro tem esse nome, Estrelas de Coro. Volta aqui. Eles usavam... Eles usavam a estrela de Davi como símbolo de proteção. Ah, é? A estrela de Davi é a estrela de Salomão. Nossa, elementos tão judaicos, deus, não é? É, são elementos... Místicos, não é? É, Místicos. Ela, eu sei, eu já vi esse filme, mas... A Vanjurico. Aí quem é quem? Não sei, é um casal, eu esqueci o nome deles, uma foto colorizada. Ah, um casal deles lá, tá. Corisco e Dadá. Lampião. Lampião. Já sem olho, não é? Porque o Lampião era um mestre estrategista, viu? Ele nunca foi pego porque ele era mestre na estratégia e na mira, apesar de só ter um olho. E aí, aqui? Aí é Buriti, o pequeno, ali da direita, e um outro cangaceiro que eu não sei quem é. Buriti foi um dos cangaceiros mais bonitos que teve. O Corisco e o Lampião eram coleguinhas? Eram amiguinhos? É. O Corisco era um subordinado dele. Acabou? Acabaram as fotos? Tem mais. Eu acho que é isso. Não, tem uma... Tem isso daí. Ah, esse é do filme que eu falei para vocês. Volta ali. Esse, para vocês, esse é o filme A Luneta do Tempo, do Alceu, que vale a pena vocês verem, a reprodução de época incrível. Ah, o do Alceu Valência. A cena é a cena que eles cercam a volante e a execução da volante é o máximo. Então, quem quiser... E a trilha sonora é linda e a história é uma... Como é que se fala aquilo? Uma livre poética que o Alceu montou. Tem no YouTube, não é? É um filme belíssimo. O próximo aqui são eles de novo. Aí, Lampião e Maria, no primeiro plano. Lampião jovem, assim que ele entra para o cangaço... Tem cara de matemático. Vai para o... Tem... Aquela já foi. Já foi. Essa é a interessante. E aí é o... Traje. O traje. As alpercatas, as perneiras, o fuzil, a calça, como era do exército, nos anos 20, nos anos 30. Mas bom meio, bom baixa. Bom baixa. Os bornais. O que é bornais? Aquelas bolsas. Os bornais. O punhal que eles usavam para sangrar os inimigos. O punhal era exclusivamente para furar os inimigos. E o punhal tinha também um objetivo de mostrar o seu status dentro do bando. Quanto mais rico, mais trabalhado era o seu punhal... Os punhais são lindos. Os punhais que estão aqui no livro Estrelas de Coro, estão na internet, é só vocês procurarem. São as coisas lindas. Quanto maior o punhal e mais bem trabalhado, mais alto você era na hierarquia e mais dinheiro você tinha também. Aí o lenço, que eles usavam de proteção, que é a jabiraca. O lenço é chamado de jabiraca, que eles usavam até para coar a água, quando eles chegavam no ribeirão, que a água não era muito bem tratada, coisa e tal. E o chapéu, que é uma versão do chapéu do vaqueiro, com os elementos. E eles iam também utilizando a testeira e o chapéu para irem fixando moedas de ouro, que eles roubavam, obviamente. Que eles ganhavam. Ganhavam, não. Adereços e coisas e tal. Eles iam prendendo nessas vestes todas. Às vezes, o próprio cordão que vocês estão vendo ali do fuzil eram de moedas de ouro, moedas de ouro, moedas de prata, que eles faziam a tira do fuzil. E assim chegava, como vocês estão vendo nessa foto, chegava o bando nas cidades, causando, ao mesmo tempo, medo e fascínio, nessa exuberância que falamos. Então, nós que temos um canal de crime, e que falamos de bandidagem e tudo mais, mas a gente não pode falar de banditismo, não pode deixar de falar de banditismo no Brasil sem falar do cangaço. O banditismo é o quê? Banditismo no sentido de bandido, de quem vai e de bandido. De movimento bandido. De movimento bandido. Por isso que é o ismo. A Luane Viana pergunta, seria empoderamento ou rebelião? Até mesmo ambos, algumas das motivações da mulher do cangaço? Ambos? Totalmente ambos. Só uma coisa, pedem para avisar que Corisco é raio, relâmpago. É, mas antes de falar, é uma faísca. É, porque também estar ali dava um empoderamento que elas jamais teriam em uma sociedade convencional. De jeito nenhum, ainda mais no sertão do intestino. Girlene Fonseca. Uma dica de leitura é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres. No cangaço. Gente, está aqui. É esse? Maria Bonita. Corta para cá. Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres. Bárbaro. Viu, Girlene? Trabalho belíssimo, de Adriana Negreiros. Exatamente. E trouxe também Lampião e Maria Bonita. do Wagner G. Barreira. Muito bacana esse livro. Esse livro tem os iconográficos de região que eles andam. E esse, para quem quer entender o cangaço. É, cuidado, se tira um N aí, ferrou. Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, do Frederico Pernambucano de Melo, que é o autor desse livrão aqui. Um autoestudioso das... Esse cara trabalhou com Gilberto Freire, na Fundação Joaquim Nabuco. Esse livro é cheio de imagens fotografadas aqui, gente, coisa linda. Que bolsa linda. Você tem umas coisas parecidas? É, são os bonais. O Carlos, quando chegou dessa viagem, ele chegou em casa, vocês estão vendo, ele é até muito discreto, porque ele chegou praticamente um cangaceiro com bolsa e tudo mais. As Alpercatas. Carlos Viva. Esse livro é bárbaro, gente. Esse livro, para quem gosta de arte e cultura popular, e arte popular, tem que ter. A Gilane Fonseca ainda fala para ver o documento Feminino Cangaço, Pernambuco Presente. Certo. E o Guerreiros do Sol, do Frederico Pernambucano de Melo também, que é um livro bárbaro. Sem contar os livros do Robério, do Robério Santos, do canal do Cangaço na Literatura. O Robério fez alguns livros. Ele tem um livro do Zé Baiano, um livro do Volta Seca, muito bom. Quem quiser, pelo canal deles, você entra em contato com eles. Eu não o conheço ainda, espero um dia conhecer. É um rapaz lá de Itabaiana, no Sergipe. É um pesquisador bacana. Doutora Karen Schmidt fala. Fantástica aula, doutor Carlos. Amei. Que bom. E tem também aqui uma pergunta da Fabiana Nascimento. Ela é uma novo membro. Muito obrigado, Fabiana. Doutor Carlos, o que acha das teorias de que o grupo não foi, de fato, executado em Angicos? Teria surgido da dificuldade dos próprios pares em aceitar? Não, o grupo foi sim. Por isso que ficou muito revoltado, que é aquilo que você falou. Não, foi sim, porque as cabeças ficaram expostas durante muito tempo. Fotografar. Tem as fotos dos corpos. Tem as fotos dos corpos. Tem quem chegou lá. Isso é uma divagação. Mas, assim, o que eu quis trazer hoje para vocês, além dessa ideia do banditismo, e da justiça, e do movimento popular, é principalmente quebrar um pouco essa visão, Beto, que eu comecei falando, dessa visão engravatada, de gabinete, essa visão sudestina do que é o cangaço. O cangaço é muito mais do que o banditismo. O cangaço é uma expressão genuína de como a justiça e vida e morte se dão, se davam, se deram durante um século no sertão do Brasil. E como o papel das mulheres, das minorias, na época, transformaram esse movimento e criaram um empoderamento, que não se usava na época, um movimento feminista tão incipiente de algumas, e, ao mesmo tempo, no sentido de buscar justiça por suas condições, e, ao mesmo tempo, de vítimas, de rápidos estupros, como tantas outras. Entende? Então, aqui ninguém está defendendo ou atacando. A gente apenas está fazendo, e essa foi a minha visão, de fazer um olhar exatamente antropológico e social sobre esse movimento que envolve justiça e bandidagem. E uma realidade, um contexto do local, do tempo, tudo tem seu tempo, a gente não pode ser tão... querer colocar os olhos de hoje e julgar de alguma maneira. Sem anacronismo, amigo. Eu detesto anacronismo. Sem anacronismo. E trazer como isso é forte, porque, às vezes, a gente fica só falando de crimes urbanos e coisa e tal, e de como isso é forte e impregnou toda uma cultura até hoje para quem entra para o sertão. Quem fica no litoral não tem noção disso. Tem que entrar para o Cariri. É verdade. A gente, às vezes, aqui de São Paulo, a gente acha que tudo se resolve no Wikipedia. E não é bem assim. A Fabiana Nascimento fala, linda live, emocionadíssima, pessoal. Obrigado, Fabiana. Zane conta dois. Parabéns, doutor Carlos e Beto, muito aprendizado na live. Hoje é tudo para o Carlos, porque eu estou aprendendo absolutamente tudo também. E vocês aí? Perguntas? Nosso pessoal aqui? Dadá foi sequestrada para o Corisco. Dadá foi sequestrada para o Corisco, foi violentada para o Corisco. Ela pode ter sofrido na síndrome de Estocolmo ou ela realmente amou de uma forma genuísta? É, assim, ao olhar de hoje, a gente pode imaginar que começou em uma síndrome de Estocolmo e depois ela acabou percebendo, mesmo porque também as que entravam para o cangaço depois não tinham volta. O cangaço era um movimento sem volta. Não havia cangaceiro arrependido. É máfia, não existe ex-mafioso. Não tem, não tem. Tanto é que, para que eles pudessem ser reintegrados, o governo do Vargas teve que dar uma anistia para eles. Eles foram anistiados, aqueles que, depois da morte de Lampião, que era o ícone, o ícone máximo, aqueles que perceberam e não queriam ter sido degolados, eles foram se entregando pouco a pouco. Corisco, quando foi pego em 1940, ele já era resistência da resistência. Muitos já tinham sido se entregados e anistiados por conta disso. Só uma coisa, Lene Salles, aí na Espanha, fala que pede beijo para mim, para você o tempo inteiro, e a gente nunca manda... Lene, beijos para você. É que é tantos bichinhos. Que bom, mas vamos pedir para tudo. Lene, um beijo para você. Vão pedindo que eu faço uma lista. Quando você pensa na sua pergunta, o Romeu Lacerda pergunta o seguinte, que eu gostei daqui, estou dando uma olhada aqui no chat. Ele pergunta, expor as cabeças a um trato da justiça arcaica ou arcaizante da República Nova, esse efeito teria chocado a sociedade da época. Sim, totalmente. Porque nós aqui do Sul, então, mais metidos europeus, ninguém aceitaria isso, em 1930. Não, foi. Foi uma tentativa de impacto. Porque isso é tirar dentes. Era uma tentativa de impacto e era uma prova cabal que você tinha dado conta do cabra lá no sertão. Você não conseguia carregar nada, então você carregava a cabeça. É uma prática também ligada a esse comportamento do sertanejo com a morte. E também lembrando para vocês todos que a morte de Lampião, em 1938, foi o primeiro evento popular policial transmitido em rede nacional por rádio. Depois, só a Fera da Penha. Fera da Penha foi uma coisa forte. Fera da Penha, não. Ela confessa. Sim, ali não foi uma confissão, mas enquanto evento... Estavam lá em Logo, falando agora que estão dando tiro. Não, não estão dando tiro, mas foi uma coisa que... Foi a primeira reportagem policial, não foi ao vivo, mas foi a primeira reportagem policial recente, espalhada pelo Brasil todo, pela rádio, pela Rádio Nacional do Rio. Perguntam aqui qual o nome do... A Carmelina Dias pergunta qual o nome do filme do Alceu Valença. A Luneta do Tempo. A Luneta do Tempo. Você, meu amigo. O cangaço visto como movimento social, como o senhor bem disse, existe algum tão rico culturalmente quanto o cangaço que o senhor possa comparar algum movimento de fora do Brasil tão culturalmente rico quanto o cangaço? Não sei se as pessoas ouviram, eu vou repetir aqui. O que o nosso visitante aqui, muito obrigado, José, pergunta se existe algum movimento como o cangaço tão forte como o cangaço em qualquer outro lugar do mundo ou só do Brasil? Culturalmente. Culturalmente em algum outro lugar? Não. Com essa riqueza de impregnação na cultura, com essa estética, com essa organização do bando, com essa hierarquia, com a presença das mulheres, não. Existe uma coisa parecida, de leve, que é o movimento de Pancho Villa no México. Que tem um ideal parecido do povo fazendo justiça com as próprias mãos e levando a justiça em rincões que o Estado não chega e, muitas vezes, praticando crimes. Então, a história do Pancho Villa no México tem um traço parecido, mas com essa riqueza que impressiona o mundo inteiro, que traz estudiosos para o mundo inteiro para conhecer, como sempre, nós não abarcamos nós mesmos. a gente só consegue abarcar nós mesmos quando vem o olhar do de fora e fala cara, como você é rico. Aí a gente acorda e fala ah, é mesmo? Ah, então deixa eu ver também. Mônica Godinho, um beijo para todo mundo aí nesse país lindo chamado Portugal, que ela está pedindo aqui. Estou olhando. Lívia de Portugal. Ana, sua pergunta? Eu queria saber como era a relação entre as mulheres. Não sei se ouviram a pergunta, como era a relação entre as mulheres. Elas eram coleguinhas? Ela era, como toda relação entre mulheres. Tinha disputa, tinha inveja, tinha as mais bonitas, as mais feias, as mais prendadas numa arte, as mais prendadas noutras, mas elas correm a lenda de que elas muito reclamavam de Maria porque Maria era folgada. Tinha uns serviços que Maria não gostava de fazer. Mas, em geral, as tarefas do bando, pelo relato dos próprios cangaceiros, era bem dividida. Eles tinham uma coisa muito assim, entre homens e mulheres, eles dividiam bem as tarefas, independente de posições, um era mais habilidoso para isso ou para aquilo, então, era destacado por isso, isso normal, em equipes de trabalho, com exceção disso, as tarefas eram distribuídas, agora, tinham alguns que eram mais beneficiados, e, com certeza, a Maria era, porque ela era esposa, ela era rainha, ela era a dona do coração do chefe. Muito bem, pessoal. Carlos, alguma coisa mais que você queira falar de Maria Bonita? muito obrigado, meu amigo, é sempre um prazer estar aqui com você, semana que vem estamos de novo, aqui só mostrando de novo a Odete, que é... a Jessica fez aqui, que bonitinha, isso daqui eu vou... não é um presente inútil, é que eu vou levar, o Alan me deu a ideia de levar na quinta-feira, no Inteligência Limitada, um Veja, mas vou mandar, vou levar o Odete e Veja, olha que bonitinha, vai ficar lá. Obrigado, meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, esse engajamento faz parte, é importante para o canal acontecer, se puder, seja membro, e a gente se vê aqui. Ah, e obrigado aqui para a equipe toda que está ali atrás, todo mundo ali, o Eduardo, o Eduardo, o Rodrigo, os vieram, o Saulo, a Roberta e o Aru, sempre fazendo com que as coisas aconteçam. Obrigado, até a semana que vem. Obrigado.